Hoje vai rolar esqueminha, hoje ela quer dar Hoje vai rolar esqueminha, hoje ela quer dar Hoje vai rolar esqueminha, hoje ela quer dar Ele banca, paga tudo e no final eu vou pegar Vou meter na GPS e pagar, vou meter na GPS e pagar 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 Ele banca, paga tudo e no final eu vou pegar Ele banca, paga tudo e no final o pole vai pegar Vou meter na GP sem pagar 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 Joga baixinho As coisas O cara paga tudo E no final ela quer me dar Que nós é isso Nós ganhamos da circo Hoje vai rolar esqueminha Hoje ela quer dar Hoje vai rolar esqueminha Hoje ela quer dar Ele banca, paga tudo e no final eu vou pegar Vou meter na GP sem pagar 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 Vou meter na GP, vou meter na GP Vou meter na GP, vou meter na GP Cada dia velha Salim, tímido, salim, tímido